Depois de 15 anos com o mesmo plano de manejo feito e implantado pelo Instituto Chico Mendes, agora o Parque Nacional do Iguaçu pode ganhar um novo projeto de gestão. Uma reunião nesta quarta-feira no Contur, houve um acordo e o novo plano vai ter a participação da comunidade. Aí nós temos uma grande conquista. Foi a primeira reunião para tratar da revisão do plano de manejo. O que foi discutido foi a metodologia que vai se aplicar para essa revisão. E dentro dessa metodologia, o importante é que terá uma participação plena e efetiva da comunidade de Foz do Iguaçu, do turismo e também do entorno do Parque Nacional. Nessa reunião tinha mais de 30 representantes de entidades dos mais diversos setores ligados ao Parque Nacional do Iguaçu. Então, eu acho que a grande conquista vem justamente de que passa a ser atendido o nosso pleito de que não se faça um plano de manejo ou a revisão do plano de manejo sem a devida participação de toda a comunidade para não acontecer o que aconteceu há 15 anos atrás, quando o plano de manejo não atendeu em praticamente nada o que a comunidade do turismo de Foz do Iguaçu almejava e precisava para continuar sua atividade. Então, ontem nós decidimos por criar um grupo de trabalho, um grupo bem menor do que todos os membros do Conselho e até dezembro a gente vai estar apresentando essa proposta inicial de metodologia da revisão do plano de manejo e aí vamos trabalhando junto com o ICMBio, junto com os técnicos, até chegar a um documento que contemple todos os envolvidos no Parque Nacional. Essa revisão das metodologias, em que aspectos vai ser essa revisão? Na parte técnico-científica, ela teve avanços, ontem foi muito conversado sobre isso teve um avanço que naquele período, quando foi feito, tinha em torno de 50 e poucas espécies animais catalogadas no parque e hoje passam de 70, 80 espécies catalogadas. Então, nesse período teve um avanço muito significativo, também na parte de pesquisas teve um avanço significativo precisa dessa atualização, o ICMBio precisa desses números para continuar desenvolvendo seu trabalho de proteção e trabalho científico e já na área de uso dessa pequena região de 0,3% que é utilizada para o turismo ela também precisa de normatização na área de transporte, na área de concessões, na área de melhoria da trilha das cataratas modificação de toda a área de uso intensivo do Parque Nacional.